Olha só que interessante, a nossa ciência hoje, ela já afirma coisas que a obra de Ubal já tem muito claramente esboçadas. Como, por exemplo, o que é a realidade? A realidade é essas coisas que você toca, ou a realidade é algo mais sutil, que se materializa nessas coisas? A realidade, com R maiúsculo, a gente ainda está longe de ter ciência dela, mas a gente percebe que, à medida que a gente chega num nível mais causante, a verdadeira realidade que influencia tudo, a causa primeira de todos os fenômenos, ela é imaterial, pelo que nos parece. Ela é cada vez menos sensória, ela é até menos, cada vez menos compreendida em termos de intelecto, em termos de racionalidade. Olha só o que o Gilson Freire colocou numa de suas apresentações. Na verdade, isso foi extraído do livro A Física da Alma, do Amit Goswami. Olha só, se eu não me engano, é do Amit Goswami. A ciência moderna tem dado apoio a uma visão monista de mundo. Ela tem apoiado essa visão, mesmo que ela não saiba o que é simonismo nos moldes dos grandes iluminados. A de que existe apenas uma substância a formar a realidade. Com razão, ela evita o dualismo da interação, que é o legado do Descartes, né? Em nosso modo de ver a realidade. Dualismo e ciência quântica são como óleo e água, não se misturam. Quer dizer, se você tem uma visão dualística da realidade, você não vai aceitar jamais essas coisas. O dualismo é algo que já parte de uma premissa que não condiz com a última essência da realidade. O intelecto, por mais elevado que seja, por mais pronunciado que seja, não é elevado. Ele é algo que opera baseado no dualismo. Ele é egoísta, ele quer algum interesse. Mesmo esses cientistas que estão descobrindo algumas coisas com muito suor, lágrimas e sangue, eles ainda não conseguem dar aquele grande, chegar à grande conclusão, porque eles não admitem uma coisa que é evidente para o intuitivo. Então, eles sempre não vão conseguir admitir isso. E o monista, de verdade, que é um ser intuitivo, ele não ignora a razão, ele não ignora a realidade material, os sentidos, ele não ignora os seus prazeres mundanos, mas ele contém eles e orienta para algo maior, ele vai sutilizando esses instintos. Essa pessoa com essa visão e vivência monística, ela consegue muito facilmente chegar em sínteses. Facilmente, entre aspas, porque é um trabalho profundo que exteriormente se manifesta de uma maneira direta, rápida e certeira. Coisa que é muito interessante de perceber para quem já está passando por esse fenômeno. Então, a nossa ciência, hoje em dia, ela fala uma coisa muito interessante. Vejam só. A matéria, na verdade, é algo que tem a mesma essência da energia. A ciência já descobriu que matéria e energia são manifestações de alguma coisa, de uma onda imaterial que pode se manifestar em uma forma típica do que a gente define como energia ou numa forma típica do que a gente define como matéria. Uma tem natureza corpuscular, pontual, ocupando um volume no espaço, né? É matéria. E a outra, ela tem uma natureza livre, aberta, onde você não consegue capturar, né? Eu sempre lanço para os alunos. Você já pegou uma onda eletromagnética? Você já segurou o calor? Você já pegou uma onda sonora? Não. Mas é alguma coisa física, ainda assim, né? A energia é algo, é a substância individuada numa forma mais sutil. Ela é livre para se irradiar no espaço, mas ela está limitada pela velocidade da luz, né? Então, ela tem uma restrição temporal, né? Ela não supera a dimensão tempo, né? Mas ela consegue se ver livre na dimensão espaço. Ela se manifesta no espaço, mas ela não é aprisionada no espaço como a forma matéria. Vocês percebem isso? Isso é muito interessante, né? Porque, assim, apesar de eu não ser cientista, né? No sentido forte do termo, eu estudei engenharia, fiz doutorado, eu dou aula no Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia, e eu busco muito, eu leio muito sobre muitas coisas, né? Tudo orientado por esse princípio unitário. Daí, assim, eu vou tirando conclusões, que daí eu vejo esses cientistas top aí estarem apresentando que eles estão chegando nelas. Só que eles estão chegando bem naquela coisinha bem construída, né? Para satisfazer o intelecto, né? É um caminho muito sofrido, né? Mas eles vão chegar lá, né? Eles vão chegar lá. Obviamente, né, eu já tentei entrar em contato com alguns deles, né? Mas eu sou um ninguém, né, para a comunidade acadêmica, porque eu não tenho medalhas no peito suficiente para ter a minha visão, né? Minhas vivências consideradas. Mas vai chegar um dia em que o que eu faço vai ter um certo valor, vai ter um valor social maior, né? E muitas, poucas, né? Mas muitas dessas pouquíssimas pessoas que são por aí desconhecidas também vão ter o mesmo destino. Não só eu não acredito nisso, mas eu tenho certeza como esse é o destino final à medida que a humanidade for evoluindo. Bom, mas esse é tópico para outro vídeo. Vamos voltar aqui na coisa, senão eu vou fugir completamente. Olha só. Então, matéria e energia, na verdade, são produtos que se manifestam no tecido espaço-tempo que são, na verdade, oriundos do colapso de alguma coisa, né? E daí você entra com o conceito de campo, algo que a física também admite. Existem campos, né? Existe campo magnético, Existe campo gravitacional, Existe um campo, né? De escoamento de fluidos, Existe um campo de irradiação de temperaturas, né? De calor, melhor dizendo, né? Dado por diferenças de temperaturas. E existe também, né? Um campo consciencial, né? Já existem pessoas da ciência Já postulando a existência de um campo consciencial, né? Ou melhor dizendo, né? De uma consciência, né? Que vai gerar um campo, Um campo psíquico que vai interagir com outros campos, onde forças, que são coisas imateriais, atuam para fazer coisas se movimentarem nele. Desde as coisas físicas até mesmo o pensamento. Então já se postula que existe alguma coisa Que está fora do palco, espaço, tempo, relatividade, Que influencia, né? Cria campos que movem forças, Que acabam fazendo objetos, Objetos, né? Coisas, sujeitos, Se movimentarem de uma forma, né? Então olha só, Alpha, Beta, Gama. Gama, Beta, Alpha. Você tem uma retroalimentação também, né? Eu tomo uma pancada de alguém, Isso vai afetar a forma como eu percebo o mundo ao longo do tempo, né? Eu sofro uma violência, um elogio. Isso se dá no plano material, né? Mas isso vai subindo para o campo psíquico mais sutil. Então assim, existe uma interação, né? Existe um fluxo do espírito para a matéria, né? Do nosso espírito até o nosso corpo físico E do nosso corpo físico até o espírito, Que é o que nós somos. Passando por todos os corpos do domínio da alma, né? O corpo etérico, astral, Outras culturas dividem mais corpos, né? Isso é questão de terminologia, né? Mas você existe uma transmissão Do espírito para a matéria e da matéria para o espírito. Só que o espírito é o fator para o qual tudo tende, né? E a matéria é o fator de sustentação mais conservador, né? Então a matéria tem uma inércia enorme, O espírito tem um dinamismo sem igual. E daí você tem esse conflito entre esses polos extremos no ser. Mas a orientação é única. Nossa constituição considera os vários corpos, né? O espírito, os vários corpos, até chegar no corpo mais denso. Mas tudo está orientado para o alto, né? De maneira geral. E esse progresso não se dá de uma maneira linear e direta. Você tem oscilações aí. Essas oscilações se dão devido à nossa natureza mais baixa. Que deve estar integrado com toda a nossa natureza mais alta. Então assim, eu estou explicando tudo aqui Algo que é muito mais profundo E coisa cujos que eu tenho vários esboços, né? Mas explicando de uma maneira bem breve aqui num vídeo Que tem que ter 11, 12 minutos no máximo, né? Senão as pessoas não vão assistir. É isso aqui, né? Isso é muito profundo, né? Se você for matutando isso e observando a sua realidade Você vai perceber, e eu tenho certeza disso Que as coisas vão se encaixar perfeitamente. Daí você vai começar a ficar doido como eu, né? Você vai pegar uma doença que você não vai querer se curar. E daí você vai falar Você vai começar a ter que reestruturar a sua vida completamente, né? Ressignificar ela. E isso implica alguns sacrifícios. Só que esses sacrifícios valem a pena. Porque você já vê uma luz lá no fim desse túnel. E é muito melhor Você chegar nela do que permanecer onde você está. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, essas coisas, no próximo vídeo. Abraços, saudações fraternas, beijos a todos vocês. Tchau.